E Jesus disse Ajudaremos para que tome forma a cultura de Pentecostes A única que pode fecundar a civilização do amor E da convivência entre os povos Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe Antes que tu nascesses te conhecia, te consagrei Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi Onde te envio irás, o que te mando proclamarás Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Não tem mais arriscar-te porque contigo eu estarei Não tem mais anunciar-me por tua boca eu falarei Hoje te dou o meu povo para arrancar e demolir Para edificar, construirás e plantarás Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei É hora de lutar, porque meu corpo sofrendo está Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito O vigor e a fecundidade da renovação carismática Testemunha a poderosa presença do Espírito que age na igreja Desejamos que a espiritualidade de Pentecostes Nela se difunda com um renovado salto de oração De santidade, de comunhão e de anúncio Por isso, acolhemos com gratidão e obediência Os carismas que o Espírito Santo não cessa de conceder Vem Espírito Santo, tu que na variedade das línguas humanas Reúne os povos na única fé Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do teu amor Tenho que andar, tenho que amistar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Se tua voz bate em meu peito